Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu, não para o Conselho de Astrais, mas sim para dar continuidade depois de uma longa pausa à rúbrica SOS Astrologia para Todos, onde eu respondo às vossas perguntas. E a pergunta de hoje é a vigésima terceira e foi colocada por uma pessoa que está anónima e que se intitulou de a sua fã. Então, esta minha fã quer saber qual é a área profissional em que terá mais sucesso. Mas, antes de falar sobre esta questão da área profissional, ela dá aqui alguma introdução que eu gostava de vos transmitir para ficarmos mais contextualizados em relação à resposta que eu vou dar. Então ela diz, eu sou formada em letras, inglês, já dei aulas por algum tempo, mas não me apaixonei pelo magistério. Hoje trabalho numa empresa com tradução, revistas de textos, legendagens, muitas opções e gosto de todas, mas não consigo me especializar em nada. Faço tudo e nada ao mesmo tempo. Inscrevi-me num curso de Astrologia, pois interessa-me trabalhar com isso um dia. Gosto muito do assunto. O problema é que não consigo focar numa área para me especializar e ganhar dinheiro. Então, vamos por parte aqui, minha fã, para eu tentar explicar como é que funciona esta questão da área profissional no teu mapa. Então, antes de mais, eu quero que tu te entendas a ti própria, te conheças a ti própria. E o que acontece é que tu és uma pessoa que tens uma dualidade muito grande dentro de ti. Há uma parte de ti que quer fantasia, quer lado artístico, quer aventura, quer algo que seja mais intenso, ok? E há uma outra parte de ti que quer segurança, que quer estabilidade, que quer materialização, ok? Então, há uma necessidade primeiro de tu encontrar-se um equilíbrio entre estas duas partes para depois tu conseguires ter algum género de sucesso profissional, ok? E a primeira questão que eu queria que tu entendesse é esta. Tu és uma pessoa extremamente transformadora, ok? Tu gostas de transformar. Instintivamente, tu vês o que não está bem e queres fazer a mudança para que aquilo fique melhor, ok? E fazes isso a toda hora, em todo lado, em todo momento, aquilo é teu, é intrínseco em ti, ok? Só que, por algum sítio, ou em algum lado, tu tens que encontrar alguma estabilidade, porque nós não podemos viver sempre na transformação, claro, e transformação é importante. Se não houver transformação, ainda estávamos na Idade da Pedra, não é? Mas não podemos estar sempre a transformar, nós precisamos de alguma segurança, e tu principalmente, ok? Então, o que acontece? Como tu estás constantemente a transformar na tua vida, ok? Tu vais à tua rotina, tu vais ao teu dia-a-dia, aquilo que está ali mais rotineiro, que inclui o trabalho, e o que é que tu atrais para ti? Rotina, ok? Atrais segurança, atrais sempre a mesma coisa. A mesma coisa que é aquilo que tu vai transmitir a segurança. Só que depois, como não é transformação, como não é aquilo que te faz vibrar, tu sentes-te frustrada. E é sempre a mesma coisa, é sempre uma seca e não sai dali, ok? E muitas vezes, inconscientemente, tu apegas-te àquela situação, exatamente porque é aquilo que te transmite a segurança que tu não tens dentro de ti, ok? Então, o que é que é preciso tu fazeres? É perceberes, em primeiro lugar, perceberes que tens este potencial de transformação, que é instintivo em ti, ok? E quanto mais tu perceberes que o tens, mais tu vais pensar antes de o usar. Mais tu vais ter cuidado para não o desperdiçar. Então, vais pensar, será que vale a pena mesmo fazer esta transformação? Será que vale a pena eu ter que mudar esta questão, ou esta pessoa, ou esta situação na minha vida? Ok? Vem me trazer algum género de vantagem para mim? E quando tu fazes este pensamento, tu estás a valorizar-te, tu estás a acreditar no teu potencial e estás a selecionar e a dizer, não, isto não serve, não, isto não quer, isto não vale a pena. Ou então, isto sim, ok? Ou vou em frente. Então, já estás a ter mais confiança em ti e não estás simplesmente a ir instintivamente através ou atrás de uma transformação, ok? Que é aquilo que normalmente te alimenta, é o instinto, ok? Mas sim, com mais consciência, com mais confiança em ti, selecionares e percebeses o que é que é importante e o que é que não é importante. E ao fazeres isto, estás a dar-te a ti própria a segurança que tu precisas e automaticamente na tua rotina, no teu trabalho, o que te vai surgir vai ser uma coisa bastante mais leve, ok? Não tão necessitada de segurança, ok? Trás-te mais segurança dentro de ti e que tu podes ver depois essa segurança fora também, ok? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o facto de tu seres uma pessoa que tens muito conhecimento dentro de ti, ok? Tu és uma pessoa sábia, tens uma pessoa que, pela sabedoria que tens, tens uma visão muito mais ampla em relação às coisas à tua volta. E depois o que é que acontece? Exatamente porque tu vês amplo e porque tu és, tens aquela pose de mestre, até a pose do professor, ok? O que é que tu atrais para ti? Alunos. Atrais pessoas que são muito mais pequeninas, que não têm tanta capacidade mental como tu tens. E depois tu cansas-te porque ficas frustrada de tanta informação que tens para dar e as pessoas não receberem essa informação que tu tens, ok? Então o que é que é preciso tu entenderes? Que quando tu estás na posição de professor, é normal que tu atraias alunos para ti. E enquanto tu continuas naquela pose do eu sei tudo e vocês não sabem nada, isto não te vai enfavorecer, tu vai estar sempre frustrada. Mas no momento em que tu assumes, assumes que, ok, eu vou atrair para mim alunos que não sabem e eu vou com a minha infinita paciência, ou o que eu vou lá buscar em qualquer lado, vou tentar transmitir-lhes a informação de uma forma simples, vou tentar dar-lhes o mínimo possível e quando eles começarem com aquela coisa do mas porquê, mas porquê, professora, mas porquê, eu vou tentar buscar a informação dentro de mim, dentro da minha sabedoria e simplificar ao máximo, porque aquela pergunta que eles me fizeram, às vezes pode tocar alguma coisa dentro de mim em algo que eu já sabia, mas nunca tinha pensado naquilo, nunca tinha ido lá buscar aquela informação. Então eu também estou a aprender quando eu estou a ensinar, ok? E o que eu te quero dizer é, ir apreciando as pequeninas coisas que te vão sendo dadas, seja com os alunos, mas seja com as próprias experiências de trabalho, e apreciar-te aquilo que tu estás a fazer, porque a tua tendência vai ser em pensar grande, eu quero aquilo, ok? Eu quero chegar a ter aquela situação, aquela aventura, aquela coisa na minha vida. E depois, como não acontece aquilo tão grande que tu querias, como são coisas muito mais fúteis, que fúteis, pequeninas, banais, ok? Tu vais ficar frustrada. Então quando tu aprenderes a lidar com as coisinhas pequenininhas que acontecem no teu dia-a-dia, e a apreciar aquilo que te acontece e aquilo que todas as experiências tu vais poder viver, e a transmitir de uma forma muito simples aquilo que tu sabes dentro de ti, aí tu vais começar a ver satisfação, porque realmente conseguiste transmitir a informação, realmente houve algum género de consequência com aquilo que tu estás a dar a informação aos outros. Fez diferença na vida das outras pessoas. Percebes a ideia? Por isso era mesmo importante tu perceberes estas duas questões, para tu saberes como lidar com o teu trabalho, com o teu dia-a-dia, e porquê tu estás a atrair para ti, quer sejam situações de demasiada passividade, quer sejam situações de demasiada mediocridade, ok? Então era importante tu trabalhares em ti estas energias, para tu conseguires ver resultados diferentes fora de ti. E outra coisa também muito interessante, é que tu também és uma pessoa muito sensível, és uma pessoa que tens uma sensibilidade muito grande, uma intuição muito grande, és uma pessoa que às vezes até é muito mais ligada com o lado exotérico, por isso é que tu disseste que gostavas da astrologia, ok? Só que se tu não tiveres os pés bem assentes na Terra, se tu não planeares a tua vida, se tu não ligares um pouco mais ao mundo material, e à necessidade de tu viveres e sobreviveres na tua vida, e tens a tua vida económica e financeira estável, ok? Se não pensares nas consequências e andares simplesmente nessa situação de sensibilidade, e de intuição, e muitas vezes até de fantasia e de ilusão dentro da tua cabeça, obviamente que o reflexo na tua vida profissional vai ser aquele que está a ser hoje em dia, que é, não há uma definição concreta, ok? E tu sentes que eu já devia e não estou, eu faço, 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 trabalho, trabalho, trabalho e não consigo lá chegar, ok? Então, há todo um lado muito racional dentro de ti, que não consegue avançar mais e que te trava e não te dá capacidade de chegar em frente e fazer outras coisas diferentes, porque tu não estás segura de ti própria, porque tu não tens os pés assentes na Terra, porque tu não estás bem, não te conheces a ti, não estás bem, não estás equilibrada emocionalmente até e sensivelmente, ok? Por isso é que era muito importante tu, se calhar, aprenderes mais sobre espiritualidade e esta situação de astrologia é espetacular para ti, ok? E não tem que ser especificamente um curso, basta tu ir à internet e há muitas informações acerca da astrologia e tu vais poder retirar a informação. Mas não só a astrologia, a espiritualidade de uma forma geral, tu conheces as leis do Universo, tu vês na prática como é que elas funcionam, tu percebes como é que tu podes utilizar estes ensinamentos para os usares na tua vida, ok? E quanto mais segura de ti tu estiveres, quanto mais tu tiveres os pés assentes na Terra e souberes até onde é que podes ir, com o que é que podes contar, tiveres algum género de segurança, até mesmo material, aí tu vais poder crescer em termos profissionais porque tu não vais estar à espera da segurança fora, mais uma vez, mas sim tu vais ter a segurança dentro de ti, ok? Então, quando tu me perguntas a respeito de qual é a área profissional em que terei mais sucesso, ok? Eu digo-te, eu para mim eu acho que tu tens muito sucesso em ensinar coisas aos outros, ok? Tu tens todo o potencial, toda a sabedoria, toda a sensibilidade para poder transmitir alguma coisa aos outros e fazer a diferença na vida dos outros. Mas, para isso, tu vais precisar de conhecer a ti, tu vais precisar de estar mais segura, mais confiante da tua sabedoria, de saber canalizar bem a tua capacidade de intensidade, de ser simples na maneira como transmites a informação, apreciar todas as experiências que te são dadas, mesmo as mais pequeninas, porque são essas que, passinho a passinho, tu vão conseguir fazer chegar mais longe, ok? E quando tu estiveres aqui, neste patamar, ou quando tu estiveres a caminho dessa situação, tu vais ver como, de repente, toda a tua situação profissional começa a mudar e tu começas a estar muito mais, a ver as coisas muito mais a andar, a acontecer e muito mais a realizar, muito mais satisfeita com aquilo que estás a viver em termos profissionais, ok? Por isso, espero ter respondido à tua pergunta. Se gostaste, põe aqui os comentários em baixo, também gostava muito de saber a tua resposta. E tu, que estás a ouvir este vídeo, que especificamente não foi para ti esta resposta, mas também te poderá dar uma ajuda em relação a alguma questão da tua vida, por isso, se quiseres que eu faça uma verificação específica em relação ao teu mapa, basta passares no meu site, www.anamacieira.com. Tenho lá todas as informações em relação a consultas, em relação a cursos, poderão ligar em contato comigo nesse sentido, ok? Encontramos-nos então no próximo vídeo. Beijinhos e abraços e até lá!